Aqui estamos na casa da Sineira com o Jair, no interior de Ortigueira. Olha como estão as ameixas aqui. Está madura a ameixa. Olha o que é camomila aqui. Camomila é o que tem, quantia? Camomila. Aqui, uns leitãozinhos. É isso aí meus amigos do canal TV Esperança do Paraná. Estou aí, filmando aqui no sítio da Sineira com o Jair. Olha os leitãozinhos, os bacurinhos. E lá de fundo está a represa do alagado da usina do Mauá. Muita gente de várias cidades e estados vem pescar ali. Vou puxar o zoom para vocês verem. Olha de fundo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe seus comentários. Olha mais camomila. Chá de camomila, para ficar bem calminho. Olha o porcão. Olha o porco. É uma leitona com a porca. Olha o porca. Porca. Olha aí. Tem uns pés de banana. Pés de banana. E esse aqui é para ser pitanga. Ah, não é pitanga. É gavirova. Aí, olha. Mandioca, plantado. Só que está bem pequenininho, os pés de mandioca. Olha os pés de mandioca. Daqui uns dias já vai ter bastante mandioca aqui no sítio do Jair. Do Jair da Sinira. Pé de goiaba. Olha, tem bastante flor no pé de goiaba. Vai dar bastante. Ali tem também uma goiaba madura. E a porca está acompanhando, né porca? Oi, porca. Boa tarde, porca. Oi, porca. Aqui mais pé de banana. E pelo jeito essa banana aqui é aquela banana maçã. Aqui tem mais mandioca. Aqui já está mais alta. Aqui já está maiorzinho um pouquinho. Ó, mandioca. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal. Ah, aqui ele plantou milho. Aí, olha. Já germinou. Está vindo. Essa falta agora é porque ele chuva. Faz dia que não chove aqui. Olha, ali para vocês verem. Já está começando. O sol se pôr. Começando. Fica turvo. Já vai escurecer daqui a pouquinho. Já é quase seis horas. É, quase seis horas. Ali tem a horta deles. Vou ver também. TV Esperança do Paraná. Rumo a 500 inscritos. E desde já agradeço todos que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Divulgando. Ajudando a divulgar nosso canal. Para os parentes. Para os conhecidos. E etc. Aqui tem uma verdura que eu não sei o nome. Não sei se é a serraia. Aqui é o famoso alho poró. Ali é o repolho. E ali é o canteiro de alho poró. Daí eles colocam folha seca de segura umidade. Vamos ver mais aqui. Aqui tem almeirão roxo. Pensa no almeirão. Gostoso esse é o almeirão roxo. Ó. O sítio tem essas farturas, né? Coisa boa de você ver. E aqui ele plantou batata doce. Ó o pezinho de batata doce. Tá parecido com feijão. Mas é batata doce. É batata doce, né, filho? É. É, dá pra ver que é batata doce. Aí. Bonito. Aqui a cebolinha já tá dando flor que vai dar sementa. Ó. Tem mais. Vamos dar a volta por aqui. Ó que lugar gostoso. Ó que lugar aconchegante. Ó. Ali embaixo passa um arroinho. Pena que agora tá escurecendo. Não dá pra descer lá. Passa um arroinho. E daí deságua lá no alagado. Dá o zinho do Mauá. Tem bicho? Que bicho? Tem um bicho aí. É. Ah, sim. Ó o repolho já fechando. Ó que bonito. Coisa linda. Ó o repolhinho pequeno. Aqui é a horta. Da Sinira e do Jair. Do vô Jair, né? Aí. Mais um almeirão roxo. Pé de pimenta, né? Né, Piazinho? Qual que é teu nome, filho? Cauã. Cauã tá ali. Eu não vou poder filmar ele, mas o Cauã tá ali. Acompanha meu. Né, Cauã? Você tem quantos anos, Cauã? Seis. Cauã de seis anos. Ele tá ali, mas não pode filmar. Ó o repolhinho já fechado. Eu vou pra sete anos. Que bonito o repolhinho. Vai pra sete anos. Ah, eu vou filmar a flor do mamão, né, filho? Uhum. O Cauã tá me acompanhando aqui. Ele é meu assessor. Assessor de produção, né, Cauã? Esse que vai pro canal da TV Esperança. Da internet, do YouTube. Pézinho de mamão. Coisa linda. O que que tá plantado isso, será? Ó a couve. E esse que é taiá, né? Esse que é taiá? Você não conhece, né? Ó a pimenterinha. Só que agora a pimenterinha não tem. Não tá tendo nada. É isso aí, meus amigos. Do canal TV Esperança do Paraná. Fala pra mim, filho. Amigos, fale. Fale pra gravar aqui. Não quer falar o canal. Aí, a mamãozinho. Só que tá escuro. Já deixa eu pegar o teu ângulo aqui. Pegar o teu ângulo. Ó a mamãozinho. Tá amadurecendo já ali, ó. Tem um que já tá até meio podre já. Passarinho aqui, esse delicinho. Ó, e lá tem um gado lá. Ali tem uma estradinha que vai lá pros outros sítios. Ah, tem mais um. Cuidado! Tô chegando! Tem mais um lote ali de macaxeira. Lá pros nordestinos. Pra lá que é mandioca. Vamos filmar ali. Daí vamos encerrar esse vídeo. Canal TV Esperança do Paraná. Rumo a 500 inscritos. Ó, mais Almeirão. Se inscreva no canal. Dê seu like. É interessante, meus queridos. Você deixar seu like. Isso aí ajuda muito o canal. Você quer nos ajudar? Só dá o like e deixar seu comentário. Ó, que mandioca. Ó, vários peazinhos de mandioca. Creio que daqui a uns dias já vai dar pra se alimentar delas, ó. Coisa linda, ó. Mandioca. Vamos voltar então. Tá começando a escurecer já. Estou aqui no interior do município de Ortigueira. Mais propriamente no Lajeado Bonito. Ó, aqui tem limão. Limão debaixo do pé de pinos. Alguém dos outros lugares dos países não conhece esse pé de árvore aqui. É muito usado porque tem uma grande fábrica de papel que utiliza como matéria-prima. O pinos reforestado e também as madeireiras pra fazer tora. Tá bom, meus amigos? Um abraço pra todos vocês. Vou virar a câmera aqui e me conversar com vocês. Um abraço pra todos vocês. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. TV Esperança do Paraná, rumo a 500 inscritos. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.